Olá, esse é o 140MBA e hoje a gente vai falar sobre patentes e roubo de ideias. Como vocês podem ver pelo áudio, a gente está no aeroporto, eu não vou editar no iPhone, eu vou subir rapidinho o vídeo e espero que vocês gostem do conteúdo. E lembrem-se, compartilhem para os amigos, compartilhem nas suas redes sociais para os amigos, que é para eu ficar cada vez mais motivado a continuar fazendo esse conteúdo. Vamos lá, patentes e roubo de ideias. Muitas vezes quando um empreendedor muito iniciante que tem só uma ideia, vem falar comigo, ou um projeto começando ainda nos slides, ele pergunta, pô, mas será que eu deveria registrar uma patente do que eu estou fazendo? Olha, para startups do padrão que a gente costuma ver no dia a dia, registrar patente é uma perda de tempo, perda de recursos principalmente, perda de dinheiro no início. Pode ser que daqui a dois, três, cinco anos você precise registrar uma patente de alguma coisa que sua startup criou, mas no começo dificilmente alguma coisa que você fez tem sentido você registrar uma patente dela. Lógico que se você estiver falando de uma nova célula de combustível que você inventou, um novo tipo de carregador que usa o ar para gerar energia elétrica, lógico que aí faz sentido você registrar uma patente antes de mostrar isso para qualquer pessoa. Mas, ou, sei lá, um drone, um negócio assim muito inovador, muito diferente, pode fazer sentido você registrar uma patente. Mas, para os negócios que a gente está acostumado a ver no Brasil, uma nova startup de serviços, um novo marketplace, um novo jeito de você contratar X ou Y ou Z tipo profissionais, qualquer que seja a startup que a gente está falando aí de web, é muito difícil fazer sentido você gastar o pouco dinheiro que você tem ou que você não tem registrando patentes, registrando coisas em juízo. Principalmente porque se alguém copiar a sua ideia, não é uma patente que vai impedir essa pessoa de copiar a sua ideia. Se uma grande empresa, uma Apple, uma Google, uma Samsung, ou seja lá quem for copiar, você vai enfrentar uma coisa que é muito dispendiosa. Mesmo tendo a patente na mão, você vai enfrentar a justiça, você vai para a justiça, você vai ter que contratar advogados, etc. Isso gera um custo muito alto que muitas empresas não têm. Você vai fazer a sua empresa, o seu modelo de negócios, em vez de conquistar clientes, conquistar novos recursos, o seu modelo de negócios vai ser legal. O seu modelo de negócios vai ser vencer coisas na justiça e no tribunal. Você não pode criar uma startup para vencer coisas no tribunal. Isso é um modelo de negócios muito arriscado e muito ruim, não contribui nada para a sociedade e tal. Então, esquece o lance das patentes. Aí o cara pergunta, mas e se alguém roubar a minha ideia? Se eu mostrar isso para o investidor, o investidor pegar a minha ideia, botar outras pessoas para executarem a minha ideia que é tão boa. De novo, a gente tem que ser realista. Dificilmente a nossa ideia, a sua ideia, a minha ideia, ela é tão boa que ninguém teve ela antes. Ideia, muitos empreendedores falam isso e eu concordo, em certo nível, ideia não vale nada. Ou ideia vale muito, muito pouco. O que vale é a execução que você põe nessa ideia. Então, se o investidor pegar a sua ideia e executar ela antes e melhor, ele mereceu, ele teve um mérito de fazer o que você não teve capacidade de fazer. É lógico que ele tem mais recursos, que a briga pode ficar desleal. A gente não quer um investidor que vá fazer esse tipo de coisa. E aí vem outra dica. Se você não confia no investidor que você está falando, você não deveria nem estar conversando com ele. Se você não confia que o investidor vai ser uma cara legal com você, vai te valorizar, vai te dar as oportunidades que você precisa ter, o aprendizado que você precisa ter, você não deveria nem estar conversando com esse investidor. Só senta na mesa e só conversa com quem você realmente confia. Se você não confia na pessoa, você não deveria nem sentar na mesa com ela para conversar. Então, assim, se o investidor vai roubar a sua ideia, sinceramente, essa não deve ser a sua preocupação. A sua preocupação deve ser executar, ganhar clientes e fatalmente vão roubar a sua ideia. Não tem como. Um dia depois que você anunciar na imprensa, que você mostrar isso na mídia, vai ter gente fazendo igual. Muitas vezes, na verdade, tem gente fazendo igual antes. E, provavelmente, a sua própria ideia não é tão original assim. Você criou essa ideia a partir de outras coisas. Então, outras pessoas chegaram na mesma conclusão que você em outras partes do mundo. Então, a minha principal lição aqui nesse 140 MBA é tenha humildade. Vamos todos ter humildade. Porque a gente não é tão genial quanto um Steve Jobs, a gente não é tão genial quanto um Tesla e um Thomas Edison. E a gente é gente comum. Gente comum cria coisas baseadas em ideias de outras pessoas. E a gente tem que ter essa humildade de perder um pouco o medo da cópia. Então, é esse o grande conselho. Perca um pouco o medo de copiarem você. E faça, na verdade, com que as pessoas que te copiam te ajudem a se aprimorar, te ajudem a agir mais rápido. É isso. Espero que tenham gostado. O áudio, nem sei se ficou bom ainda. Se não tiver ficado bom, nem vou subir esse vídeo. Mas se eu subir, se você está vendo ele, é sinal de que eu achei que o áudio ficou bom o suficiente, pelo menos. Desculpem aí o barulho de fundo. Muito obrigado. E lembre-se, compartilhem para os amigos que é para eu continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Um abraço. Até mais.